Eu quando comecei a jogar, eu jogava por conta, torneios baratinhos. Um amigo meu me emprestou 5 dólares no Poker Stars e eu comecei a jogar torneios de centavos. 25 centavos, 10 centavos, 1 dólar. Que tem então literalmente de todos os valores. Tem tudo. Tem torneio de 1 centavo. Tem torneio de graça. Tem torneio gratuito. Pra você aprender, pra você brincar. É por isso que a gente chama de poker, é um jogo muito democrático mesmo. Você consegue jogar muito baratinho, se você quiser, você consegue ir jogando mais caro. E você consegue se profissionalizar aos poucos. E subindo os valores que você joga. Mas enfim, eu comecei. Aí eu comecei baratinho, eu comecei a melhorar, a crescer no jogo. Até que eu fui convidado por investidores, que são hoje os meus sócios do 4Bet Team, a jogar pra eles. E como é que funciona? Eles investem. A gente hoje, a gente investe no jogador. E uma parte dos lucros dele é nossa. O que é investir? Eu vou te dar um exemplo. É o buy-in. Exato, você vai jogar os torneios de mil, de quinhentos, de duzentos, você não vai gastar nada. Eu vou te pagar tudo. Mas 50% a 70% do que você ganhar, você vai me dar. Entendi. Você não tem risco nenhum. Se você perder 10 mil no mês, em um dia, você não vai perder nada. O risco é nosso. Só que a gente foi pra um lado muito diferente de investimento em si. A gente virou... Essa parada é sinistra, daí foi pioneiro. Tipo, a gente virou meio que o maior projeto de ensino de pôquer do Brasil. Então, a gente investe neles, mas eu ensino eles a jogarem, eu dou aula, eu faço... A gente fala que o 4Bet hoje, ele é uma escola de profissionais de pôquer. Porque jogador de pôquer, todo mundo pode ser fácil. Agora, você ser um jogador profissional de pôquer, aí é embaçado. Tem que ganhar mais de 50%. É muito louco, porque chega o cara que está começando, e aí para ele entrar no 4Bet, beleza. Tem um processo de seleção e tal. Só que desde o primeiro momento, ele tem uns caras que já são muito bons, todo dia, quase todo dia, dando aula, fazendo uma revisão da sessão dele, o que ele acertou, o que ele errou, quais foram as decisões e tal, não sei das quantas. E nisso, o cara vai progredindo. Imagina que você vai querer jogar algum esporte, futebol. Você vai começar numa escola, e aí, cara, você tem lá um técnico o tempo inteiro te corrigindo. Porra, no teu caso, os caras que estudam contigo, estudam com o Neymar, então, né? Os caras falam, o Neymar de pôquer e tal. E o Neymar é amigo meu também, a gente brinca, a gente joga pôquer juntos. Que maneiro, que maneiro. Salve, Neymar. Já tirou muito dinheiro dele, não estou brincando. Opa. O último last long eu tomei, milão dele. Aí a gente adora. Mas ele é bom, cara. Ele é bom, ele é bom, assim, de verdade. Eu dei algumas aulas pra ele já, assim, na pandemia e tal. A gente jogou junto no Poker Stars, no Discord e tal. CS também, né, que ele gosta. CS ele é bom, mas eu sou muito ruim, mas ele me... Ele é viciado em tudo, cara. A gente brinca que ele é tão determinado, assim, ele é... Ele é muito competitivo. É bizarro. Atleta profissional é assim, né, cara? Você lembra do Ronaldo? Mas, cara, assim, ele... Cara, juro, ele joga torneio, a gente joga os torneios ao vivo, assim, cada um... Cara, a entrada é 200 reais. A gente joga. Porque a gente gosta que todo mundo jogue, os nossos amigos, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os 200 reais já é caro. Então, é 200 reais. Cara, e ele joga como se fosse a vida dele. Esquece. Ele quer ganhar e não tá nem aí. Ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe na sua cara. Tá certo, porra. É resenha, cara. É demais. O Neymar foi uma vez... Ele foi no BSOP, né? Primeira vez que ele foi em 2015. E aí... Cabelo escrotão ainda. Tava com... Acho que ele tava com cabelão, né? Moicanão. Moicanão. Aí ele foi, cara. E assim, ele ia só fazer uma aparição lá. Ele ia jogar um pouquinho. Porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida. Assim, o voo dele era, sei lá, 11 da noite. Ele ia lá 7, 8 horas da noite e tal. Aí ele sentou lá pra jogar e tal. Não sei das quantas. Aí daqui a pouco o assessor dele, não lembro quem era, falou assim... Ô, Júnior. Temos que ir, cara. Temos que ir. Pô, vamos pro aeroporto. Ele falou, peraí, só mais um pouquinho e tal. E ele, cara, jogando assim... Era quase que uma brincadeira. No torneio de brincadeira beneficente pro Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo. Assim, não era porque tava valendo alguma coisa. É porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara. Ele foi... Ele foi também um jogador patrocinado pelo Poker Stars também um tempo. E, cara, ele... O Akari até ensinou, deu umas aulas pra ele e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual. A cabeça do atleta profissional, ela é muito, cara, de estranho assim. Muito diferente do resto da população. Porque, assim, a competitividade é, cara... Tá no DNA dessas caras. É muito louco. Chegar onde eles chegaram, né? Eu acho que tem que ser um monte de insano. Uma mentalidade insana tem que ter, né? Ainda mais, porra, a pressão. Por isso que ele deve jogar bem o Poker. Então, talvez ele já esteja acostumado com algo que o Poker exige, né? Dá, você pega, cara... Tem um monte de atleta, né? Que ele vai chegando, às vezes, no final da carreira. Porque, pô, o atleta físico mesmo, né? O corpo humano tem um limite, às vezes. E vários vão jogar Poker porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina e, cara, o Poker, a gente brinca que é o seguinte, ele é tão inclusivo que você não precisa do para-Poker. Porque enquanto você tem a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa. Sim. Então, inclusive, cara, tem atleta paralímpico que foi jogar o Campeonato Brasileiro já, o BSOP, porque, cara, você pode ir lá, se você é deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente motor e tudo mais, e, cara, você joga de igual para igual com o Rafa. Entendeu? Se a tua cabeça está funcionando. Tem um torneio que a gente fez em Brasília e lá tem um cara que é sensacional. Olha o Poker, esse cara. Esse cara, na verdade, assim, parece que o Poker meio que salvou a vida dele. Ele era um advogado e ele teve aquela esclerose múltipla. E ele começou a perder todas as funções de movimentos e tudo mais. E, cara, imagina, um cara ativo, pai de família e tal. E, cara, de repente ele ficou numa cama, certo? Com uma equipe médica sem conseguir se mexer em nada. Ele mexe os olhos, praticamente. E aí, um dia ele conheceu... Ele tem um equipamento lá, um computador, que ele mexe com os olhos, ele vai mexer no mouse, faz o clique e tudo. E aí ele conheceu o Poker Online. E isso tirou ele de um abismo, assim, de depressão, porque ele achou alguma coisa que ele conseguia fazer, exercitar a mente, sabe? Fazer uma atividade. Inclusive, ele foi, cara, com aparato de ambulância e tudo, jogar uma etapa do Campeonato Brasileiro lá do BSOP. Chegou numa mesa final, entendeu? E só mexendo o olho. Só dando, sabe, piscando. Tinha uma pessoa que segurava as cartas dele, óbvio, mostrava. E ele falava o que fazia e a pessoa fazia. Que da hora, mano. Totalmente inclusive nesse sentido, né, mano? Super, cara. Cara, eu acho muito foda. Essa história é muito bonita, né, mano? Esse cara é uma Poker mesmo. Muito, muito. É que você pensa assim, pô, você tá numa cama, você não tem nenhuma, nada, o seu corpo não funciona mais. Pô, você só depende da sua mente. E ele conheceu o Poker depois dessa condição, será? Depois dessa condição. Caralho, que foda. É, eu fico pensando o que eu faria se algo assim acontecesse comigo. Tipo, só conseguir mexer o olho é foda, porque realmente você não consegue jogar muitos jogos também. É. Tipo, de computador, por exemplo, que eu gosto de fazer. Eu ia ficar meio... E é bom que até, até, numa situação tão ruim assim, existem coisas que o ser humano pode fazer pra sentir propósito e tal, né? Nunca desiste de coisa e tal. Então, eu vou fazer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.